A chefe do Núcleo de Educação, Yara Lúcia, explica para as escolas ficarem aptas para receberem os recursos deste ano do programa Dinheiro Direto na Escola e de suas ações agregadas as escolas públicas de educação básicas estaduais, distritais e municipais beneficiárias do programa devem atualizar seus cadastros As escolas estão fazendo essa atualização de cadastro esse recurso é do governo federal, ele virá nas contas da PMF das escolas e as escolas poderão gastar entre custeio e capital são materiais permanentes e materiais do administrativo que são materiais que podem ser gastos no dia a dia das escolas Para usar o dinheiro é preciso de um plano de aplicação que será montado junto com o Conselho Escolar e Associação de Pais e Funcionários Não é uma verba que se possa gastar só com o gestor precisa de uma aplicação e esses recursos são para o atendimento do aluno então a comunidade escolar precisa estar envolvida Yara informou ainda que a norma é as escolas precisam comprar os artigos no comércio local e regional é preciso fazer a tomada de preços em três empresas A analista financeiro Suzana da Silva disse que para receber o dinheiro as escolas precisam cumprir alguns critérios Elas devem estar sem nenhuma inadimplência quanto a questões de verbas anteriores de prestações de contas de exercícios passados Elas devem participar do censo escolar, no caso, sempre também do ano anterior em maio e estar também realizando esse PDD Web que seria uma atualização cadastral Para o que serve? Ele é um acesso através do portal GOV-BR do Governo Federal ao qual é vinculado a um CNPJ e é informado tendo essa questão de que a escola pode optar que tipo de recurso quer estar recebendo no exercício seguinte Suzana também explicou que o crédito é definido na comunidade escolar como será aplicado, em bens de consumo ou bens de capital conforme a necessidade de cada instituição Cada escola recebe um valor, conforme os dados fornecidos Com base no censo do ano anterior, nas matrículas daquele geralmente é maio, que acontece essa questão da migração do censo escolar Então existe um valor per capita e o valor por aluno por X alunos de matrículas Então tem uma variação conforme o quarto da escola Mas é um recurso que a gente tem uma média dessa primeira parcela que foi acreditada agora em torno, no caso, na totalidade das nossas 72 escolas estaduais Do 220 mil reais, falando somente do PDDE básico Nós temos outras ações, que são as ações agregadas do FNDE Aí, no montante, a gente vai para quase 2 milhões que as nossas escolas estaduais gerenciam durante um exercício contado Então, a gente vai para quase 2 milhões de reais